Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui para mais uma exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês De começo já peço desculpa para vocês, aqui na frente passa uma rodovia, muito, muito, muito carro Então vai ter bastante barulho de carro, peço já desculpa para vocês Pessoal, hoje estou aqui para fazer a exploração, foi me mandada a localização aqui deste local E eu vim aqui para fazer o reconhecimento, conhecer o local, para estar voltando um dia à noite aqui no local O que foi me passado aqui é que mais ou menos há 3, 4 anos atrás foi encontrado o corpo de uma mulher aqui neste local Dizem que ela tinha sido abusada sexualmente, estava toda machucada, disse que o corpo dela estava aqui Diz que a polícia acabou encontrando tudo E foi me passado que o local é assombrado, não sei se é o espírito dessa mulher que assombra o local Ou se é porque o local é abandonado, o pessoal fala que é assombrado Mas foi relatado que foi encontrado o corpo aqui dessa mulher Até mesmo teve em jornais, reportagens que foi encontrado o corpo dessa mulher Então hoje eu vou vir aqui fazer a exploração, vamos ver como é o local para a gente estar vindo à noite Para poder fazer a investigação, ver se realmente o local é assombrado Beleza? Peço para você deixar o like, se inscreve no canal E bora para mais uma exploração Bom pessoal, não sei realmente o que era aqui, se era uma fábrica O que era isso aqui Já estamos vendo aqui uma parte de televisão Um local bem grande Tem coisa aqui, coisa ali, coisa lá, coisa lá Vamos vendo aqui Olha, a gente consegue Aqui tem bastante mato Temos que tomar cuidado com cobra E esse é o local Essa mulher foi encontrada mais ou menos há 3, 4 anos atrás Isso aqui já deve estar abandonado há muito mais tempo, pessoal Olha, tem um negócio aqui Tem umas caixas aqui, galera Tem coisa que tem água Só não posso cair lá Só não posso cair lá Tem outro aqui também Não faço ideia o que possa ser isso, galera Não faço ideia Tem uns negócios ali também, ó Os tanques A gente vai dar uma olhada Bom, vamos ver aqui essa parte aqui, galera Eita, como que ela vai passar para lá Vira aqui, né, Tiagão Aí, galera Eu não sei se isso aqui era um posto de combustível O que é isso aqui Ali talvez poderia ser uma conveniência Não sei Não faço ideia o que não seja, não Aqui é os banheiros Vamos ter que ir por aqui Boa tarde, tem alguém aí? Boa tarde Olha o banheiro, ó Tá bem sujão, galera E aqui poderia ser uma dispensa Parece que já faz um bom tempo Tá abandonado, cara Pode ser que alguém passou a noite aqui no local Nossa, tá fedendo Caraca, tio Será que tá repetindo a transição aqui? Eu não vou nem entrar ali Parece que tá até cedendo Parece que tá até caindo Olha aí Tá vendo? Eu vou se cair na cabeça Parece que arrombaram a porta ali, galera Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, né? Vai, galera Tem que agarrar a chumbo Tamo dentro Tamo dentro Roupas Descamos o sofá Documentos Banheirinho Banheirinho Vendidinho Cadeira Galera, dá a impressão assim, ó Entrando assim nos locais Fica fazendo assim, ó Dá a impressão de ter alguém sentado ali, ó Ó, fazer até a thunder aqui assim, ó O que é 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 Pior que não tá ventando, vamos sair daqui galera, tá estranho esse local aqui Tem alguém aí? Caraca velho Vou tentar subir lá galera, caraca mano Posso ser vento? Pode até ser, mas não tá ventando Então não é vento Vamos no pique, vamos no pique Olha tem uns negócio aqui galera Tá vendo? Tá vendo? E agora hein? Galera eu não vou conseguir ir ali cara, que zica velho Vamos ter que passar pra... Mas não dá pra ir ali, vamos tentar por aqui galera, cansei viu, cansei E agora... e o medo de ter cobra nesse trem cara? Opa, olha tem uma cobra ali cara, cara tem uma cobra ali Mano do céu, vocês viu galera? Eu acho que é cobra Manda um rabo lá Vai lá galera... Tchau filha... Tchau filha... Tchau filha... Tchau filha... Tchau... Tchau filha... Não dá, tentei mostrado um policiais ainda Mas não vai velho, galera... eu vou encerrar por aqui caminhada longa ainda até ele no carro e fizemos barulho ali cara eu possa ser que seja o vento alguma manifestação sei lá é mas é isso aí galera você vai por aqui se você gostou não esquece deixar o like até a próxima tamo junto é nóis falou fui